e Platino você tá bom Platinovski já perdeu sua base hoje Platino já acordou na praia bem foi trocadinho de M4 morreu para uma smg Platinovski bom galera tô aqui no terceiro para o quarto dia já né galera procurando essa é quatro e não consegui achar tá eu tô aqui com 33 bombolho e um gabinete não é bem eu tô indo lá raidar galera uma máquina de venda que felizmente para o alfa aí o Platinovski colocou uma C4 para vender galera na verdade tem uma C4 lá tem uma uma AKM e duas duas tá tropa então para mim compensa raidar galera porque eu vou gastar 3 NT e 3 bomba óleo só né tropa e vou pegar tudo que tem na máquina de venda tá bom e aqui tá bugando eu não consigo mostrar para vocês a galera e sobre o servidor de Squared tá tropa o servidor de Squared acabou de abrir tá tropa não tem ninguém servidor ainda tá servidor acabou de abrir agora galera o servidor abriu a partir da hora que o alfa postou o vídeo aqui tropa foi a hora que o servidor começou tá bom então galera vou passar já vou trazer para vocês aqui a senha e o nome do servidor tá tropa eu só ir lá comprar logo esse negócio galera assim que eu voltar já trago para vocês a a senha e o nome servidor tá bom e não se preocupa que não tem ninguém servidor ainda tá tropa servidor foi aberto agora na hora que eu postei o vídeo tá bom colocar aqui meu combustível eu tô levando até munição de 9 milímetros galera e munição 762 né eu já compra a arma lá galera ele já ficou armado também o servidor também difícil ela tem muito hack no servidor toda hora tem alguém voando na na fundação aí tropa os caras já tava com quatro cinco horas no servidor agora os caras já estão aí com 20 30 horas e o cara não foi não foram banidos ainda né tropa eu mesmo galera é não eu não denunciei o hack galera porque é capaz de eu tomar ban né porque não mexe assim tropa você tem um hack você banha você denuncia o hack você que toma ban né é muito difícil é muito difícil eu vejo muito comentário de pessoa ah mas eu bani eu denunciei um hack e o hack foi banido sim galera é mas é muito difícil isso acontecer a maioria das vezes isso é minoria porque a maioria das vezes que acontece é você denunciar o hack você ser banido e aí galera você chegar logo aqui tropa eu vou cortar um pouquinho ver pra não ficar muito longo tá aqui trova já chegando aqui ó acho que tem uma base boot aqui do lado também trova já vou dar uma olhada e aí a base boot agora dropa elas voltaram tá no jogo ali galera esses caras que tá matando aqui mesmo eles são hack ó deve tá raidando alguém e eu não sei porquê galera porque é que estão usando bomba eles já foram na minha base lá trova quebraram um teto de um teto de de pedra que tinha e eu não sei porquê trova o cara passou correndo primeiro dentro da base e aí depois saiu e depois veio para raidar trova então eu não faço ideia do porquê raidar porque farmar gastar bomba essas coisas é se pode simplesmente entrar dentro da base quebrar o gabinete né tropa aqui galera só dá uma olhada ó tem dois caras no repórter eu tinha vindo aqui antes não tinha ninguém no repórter ó só que armadilha aqui ó e agora será que armadilha já vou marcar aqui trova eu vou quebrar esse negócio que vou sair daqui acelerado eu sumi da braqueada aqui trova o que tem na máquina de venda uma caem até até a Forja Grande uma Forja Grande já tem então vamos lá vamos começar a quebrar esse negócio aqui ai meu deus socorro vai entra no carro acelera acelera vai vai acelera bem acelera acelera não acelera não meu filho da mãe tirou o combustível do carro ai meu deus e agora tropa não é possível tô com as bombas fabricada meu deus do céu e eu não tenho arma nem arma para me defender tropa eu imaginei que fosse armadilha galera eu imaginei bom tropa eu voltei aqui o cara já já tinha saído não tinha mais ninguém aqui eu acho que era uma armadilha galera porque tinha uma rampa aqui antes que eu tinha vindo tinha uma rampa aqui perda então acho que o cara colocou isso aqui mais para poder pegar mesmo né tropa alguém vem aqui comprar o cara vai vem correndo e mata bom agora não tem o cara não tá mais no report então vamos acelerar e vamos quebrar esse negócio aqui né tropa tá um pouquinho meio lagado também galera é perigoso uma bomba dessa bugar né eu espero que não bugue nenhuma bomba ai meu deus o que que é isso ah não tropa olha isso meu deus mas eu tava longe da bomba tropa não eu tava longe da da bomba galera isso que não foi não foi platinagem não ai beleza galera já voltei aqui no tribunal de raidar o gabinete agora dei sorte ainda tropa que ninguém vem aqui né bem dei sorte também galera dei duas sortes né que não veio ninguém aqui e a outra sorte que eu nasci praticamente do lado aqui galera eu coloquei para nascer automático é liberação automática né local aleatório e nasci aqui do lado da marca de venda galera e ainda dei sorte mas beleza agora vamos vazar aqui galera vamos vazar aqui vamos aprender logo esse negócio vou nem quebrar o gabinete depois eu volto aqui quebra esse negócio vamos acelerar daqui bem acelera acelera tá só no hospital agora galera para colocar o coração de volta no lugar né porque ele tá aqui e sai lá pela boca bem principalmente a hora que o cara foi lá galera o cara quase me matou meu deus do céu quase que o coração do alfa sai pela boca bem veio na garganta platin nossa sobrou dois de combustível por isso que o carro do alfa vive capotando né bem porque tá bêbado tá bebendo mais que o alfa platin nossa sexta-feira hein platinowski e hoje o alfa não vai beber bem hoje o alfa vai ficar lá no servidor cuidando vocês porque o alfa vai ser a dm tá bom tropa bom galera eu vou guardar essas coisas aqui e vou colocar para fabricar a C4 enquanto isso eu já vou lá é já vou entrar no servidor lá e vou mostrar para vocês aqui é eu entrar no servidor para mostrar o nome do servidor e a senha tá tropa é só pegar as peças aqui são 1200 peças galera para fabricar uma C4 é muito caro bom galera eu estou aqui na minha conta principal tá tropa o servidor squad acabou de abrir tá tropa para você entrar no servidor do squad do alfa e bem é só você clicar aqui galera vem aqui nesse botãozinho do meio aqui você vem em servidor comunitário aqui não é comunite pc tá tropa nesse servidor dessa vez não é comunite pc tá na comunite é comunite mixad você vem aqui ó comunite mixad aí você vem aqui embaixo escreve play alpha aperta em procurar e tá aqui tropa aperta para clicar no servidor aí você vai apertar para entrar vai pedir a senha tá e a data de hoje tá tropa 17 20 21 e lá vamos nós bem então é isso tropa é só você entrar no servidor e tá acelera bem acelera para você ser o primeiro a entrar no servidor tá beleza galera olha só prendendo já a C4 pronto agora já temos a C4 vou parar de fabricar a bomba óleo galera vou fabricar tudo de pó branco e vou desfazer eu acho que também a tela inteira eu vou fazer tudo de C4 aqui só deu um dois três quatro cinco K de de pólvora o planador que vou usar ele mais um pouquinho depois eu quebro ele e vamos ver quantos de de pó branco vai dar quando explosivo ah 130 deu pouco galera dá fazer praticamente dá fazer 10 C4 e olha lá oxe opa opa platinho ó já tem o platinosa querendo curioso ó curioso vai só ligar o rastreador ó liga tudo a bala platinho ó curioso vai mata ele viu o rastreadorzinho de bosta nossa senhora que tanto de munição a essa para matar um cara meu deus só que tá fustio ai meu amigo se tiver galera isso que eu dou a dica para você tropa por isso que eu sempre falo para vocês platina é só trocar isso aqui deixa fabricando o cara já morreu mesmo por isso que eu falo para vocês galera se você tá online na base tropa deixa o seu rastreador todos eles desligado tá todos eles desligados não deixar essa dor ligar olha só o cara tem 4 de lápis tropa o cara tá fazendo cartão ó tá full look e veio aqui fazer curiou curiá a base do alfa né bem esse é o velho ditado é o curiosidade mata literalmente viu platinovski esse conheceu o verdadeiro ditado curiosidade mata porque ele morreu mesmo morreu da bosta a respeito alfa ó duas luzes então eu tinha pegando duas luzes lá na na marca de venda agora peguei mais duas do platinovski e tava fazendo cartão ó e veio aqui full look curioso olha bisolhar a base do alfa só de certo a poder raidar depois né e pode vir aí da parte nós pode vir que o alfa sem arma defende a base sem problema nenhum viu esse rastreador galera tá em volta da base porque a base não tá pronta ainda tá mas se tiver pronto o rastreador vai ficar todos eles no seu lugar tá tropa eu deixei isso aí só para poder ficar aí mesmo de enfeite enfeite não né para poder ocupar espaço aí galera dentro da base não tem mais lugar para colocar e eu não vou deixar dentro do baú também né tropa se comprar o rastreador eu colocar dentro do baú né aí o cara vem e te raio da sua base aí pega o rastreador ainda de graça né mas aqui se ele vai dar ainda vai ter o trabalho de ter que ir lá e vim aqui e levar o rastreador andando né tropa oi já vou pra ele tá também levou ele lá na base não comprar mais ó e galera enquanto eu tô indo lá tropa isso que eu falo para vocês vocês nunca para de farmar galera nunca jamais para de farmar eu tô indo lá na redzone comprar o rastreador tô indo lá é comprar os dois rastreador galera e já tô com uma chara tropa olha aqui ó enquanto eu tô indo para lá eu vou farmando aqui como eu não sei do blog era mais fácil tá você consegue bastante coisa aqui de comprar só um leve que o outro já tava eu caso já tinha comprado né eu tenho cara report aqui mas esse cara acho que não tava aqui não em tropa ele tá online já hackei ele tá online esse cara mas enfim vamos acelerar trabalho vamos correndo aqui pra lá correndo eu vou parar aqui na frente no caminho vou falar mais um pouquinho então era a dica eu dou pra vocês bem toda vez a eu tenho que fazer cartão galera já leva uma chave e vai farmando tropa vai farmando conseguiu é como você consegue alguma coisa importante no cartão você não vai para outra sala de cartão você vai para sua base guarda o luxe depois você vai para outra sala de cartão tá porque é muito é ruim galera até difícil né porque você faz uma sala de cartão você tá com uma coisa boa ele vai ficar aquele negócio na cabeça né tropa vou fazer só mais mais uma ali aí depois eu volto para vou levar para eu vou para a base levar o útil e aí galera você acaba morrendo no meio do caminho é ou você vai lá fazer a outra sala de cartão chega lá o cara te prende na sala ou você morre alguma coisa acontece você perde tudo tá tropa então é que eu falo para vocês galera mais uma dica tá vai fazer sala de cartão achou alguma coisa importante alguma coisa que você precisa muito por exemplo era eu fui fazer uma sala verde eu tava com três cartões troca o cartão verde azul e roxo só colocar logo o rastrador aqui troca eu vou colocar mais para cá eu acho eu vou colocar para cá esse aqui galera vai ser uma base pirâmide a tropa ela não tá pronta ainda é porque eu não tô com muito tempo para jogar a tropa eu tô trabalhando muito também então não tô com muito tempo no jogo tá troca mas não a base já estaria pronta geralmente minha base era sempre fica a ponta é pronta no primeiro ou no segundo dia no máximo tá galera porque eu sempre foco na base primeiro tá para depois focar no lute